E no mundo do turismo, todo mundo quando ouvia que eu falava português, português, espanhol, inglês e hebraico, todo mundo dizia... Caralho, chata a menina, hein? Aí! Pro turismo é bem útil, então todo mundo do mundo do turismo não vem, a gente precisa, principalmente de português, não tem suficientes guias em português em Israel, então todo mundo quando ouvia, assim, chegaram propostas de trabalho, pra trabalhar no turismo, antes de eu me formar. E na nutrição, mesmo depois de formada, não chegou nada, então eu fui pro mundo do turismo e realmente comecei a me encantar, porque, assim, eu tô com as pessoas na semana mais feliz da vida delas. Tá todo mundo realizado, conhecendo a Terra Santa, tá todo mundo de bom humor, todo mundo feliz, as pessoas tão interessadas em conhecer, pelo menos os tours que eu guio, as pessoas que me contratam, são pessoas que querem não só fazer, tipo, Disneylândia, fazer diversão e fotos, o pessoal quer conhecer, então, assim, é muito legal de poder fazer parte de um dos momentos mais especiais da vida dessas pessoas, porque muita gente ir pra Terra Santa é a realização de um sonho, então, assim, eu me sinto feliz de poder participar disso semana após semana. É um jeito muito interessante de enxergar, porque é verdade, né, é diferente tu, é diferente uma pessoa sair de casa pra ir pra Disney e uma pessoa sair de casa pra ir pra Jerusalém, é completamente diferente mesmo. É, também, a gente falou isso no início, quer dizer, é longe, é caro chegar pra Israel, muitas vezes, a passagem é cara, Israel não é um país barato, pra muita gente é a realização de um sonho, poder cruzar literalmente o meio mundo pra chegar, então, pra muita gente é a realização de um sonho e é bonito de ver isso, é bonito de ver a fé das pessoas e ver o esforço das pessoas e a gente ouve as histórias ao longo dos anos, quando a gente vai viajando e conhecendo, então, é realmente, eu me sinto privilegiada de poder não estar só no turismo, mas poder estar nesse tipo específico de turismo, que é a realização de um sonho. Parece maneiro mesmo, mas assim, tá bom, daí já vão mais de 10 anos, né, é... Como é que é a tua vida hoje lá? Como é que é a tua rotina hoje lá? É porque hoje ainda tem o lance do YouTube, né, que você começou na pandemia, não foi? É, eu vou voltar 3 anos atrás. Então, até antes da pandemia, até antes da pandemia eu trabalhava full time como guia, tempo integral como guia, então, eu trabalhava pra algumas agências de turismo e, assim, eu ia pelo porto, chegava lá com a plaquinha, bem-vindo, caravana de São Paulo! Aí, a gente trabalha com caravanas, então, assim, daí chegava, caravana, todo mundo feliz... A maioria é cristão, a maioria é o quê? Sim, eu tenho especialização em cristianismo, eu sou judia, com especialização em cristianismo, então, é uma coisa um pouco diferente, mas a maioria são caravanas cristãs. Tem tanto evangélico, católico, tem caravana mista, tem de tudo, mas, em geral, caravanas cristãs. Então, eu pegava no aeroporto e levava as pessoas e a gente passava, normalmente, uma média de 8, 9, 10 dias juntos, viajando por Israel e, no final, levar pro aeroporto e dizia, tchau, caravana! E daí todo mundo subia no avião e daí eu pegava a próxima caravana. Essa é a minha rotina, que é a rotina super tradicional de guias de turismo em Israel. A gente é especializado não em uma cidade, porque Israel é um país bem pequeno, bem pequeno. Então, a gente normalmente faz todo o país junto com as pessoas e, assim, eu ia fazendo caravana após caravana e aí chegou março de 2020. Todo mundo lembra o que estava fazendo nessa época, o caos que foi o mundo. Todo mundo lembra que não estava viajando, pelo menos, né? É, Israel foi o primeiro país a fechar as fronteiras pra China e foi um dos primeiros países a fechar as fronteiras geral. Simplesmente, na metade de março, avisaram as fronteiras de Israel estão fechadas até Nova Ordem. Ficaram fechadas por dois anos e todo mundo do turismo foi demitido, porque os guias tiraram uma carta de demissão coletiva nacional. Todos os guias estão demitidos até Nova Ordem. Tchau. Simplesmente, todo mundo foi... Porque a gente é todo mundo freelancer. Então, não tem salário fixo, não tem nada. Então, a gente recebia salário por grupo e, simplesmente, os grupos pararam de chegar e avisaram, olha, tá todo mundo demitido, carta de demissão coletiva e, simplesmente, Israel fechou. Tinha dias que a gente não podia mais de 100 metros de distância da nossa casa, se não fosse por motivos importantes. Então, simplesmente, o país fechou, o turismo não estava sem nada o que fazer e não tinha emprego em nada, assim, nem caixa de supermercado, nada. Principalmente, Jerusalém, que é uma cidade que, sim, depende parcialmente do turismo. Então, não tinha nada que eu pudesse fazer e o governo decidiu dar seguro-desemprego. Então, eu estava, literalmente, sendo paga, não muito, mas paga para ficar em casa. E daí, começou que estava uma deprê geral, assim. O pessoal, tanto de Israel como todo mundo que trabalhava no mundo do turismo de Israel, estava meio, assim, desnorteado. O Brasil estava, uma época também, nessa época, assim, abril, maio de 2020, estava uma situação complicada aqui no Brasil. E muita gente que, pensa que tinha gente que juntou 10, 20 anos de dinheiro da sua vida para vir para Israel e, de repente, avisam, fechou o fronteiro, tu não vai. E estava, assim, essa depressão. E daí, eu comecei, assim, a fazer videozinhos, assim, olha, o pastor fulano de tal, lembra que tu guiou ele? Ele está doente agora, está entubado. Pode fazer um videozinho? Daí, eu fui até o muro, olha, pastor, a gente está aqui, orando por ti, não sei o quê. E daí, eu comecei a fazer alguns videozinhos, assim, bem, bem toscos. Mas, por demanda, as pessoas te pediam esses vídeos? É assim, os dois, na realidade. Tinha gente que pedia especificamente e também é enlouquecedor ficar em casa. Para a gente que viajava todos os dias para cima e para baixo, era muito enlouquecedor ficar em casa. Assim, foi um pouco de tudo. Foi também a minha necessidade de me mover e fazer alguma coisa. Também tinha gente que pedia e também, às vezes, as pessoas nem pediam, mas só me contavam o que estava acontecendo. E daí, eu comecei a fazer videozinhos. Já tinha teu menininho? Não. Não, não. Não tinha meu menino ainda. E aí, começou assim. E daí, eu comecei a fazer um videozinho um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. E alguém me sugeriu fazer um canal de YouTube. E eu disse, não, não levo jeito. E daí, ficou essa ideia na minha cabeça, não sei, uma semana, dez dias, remoendo na minha cabeça. Eu disse, olha, o que eu tenho para perder? Não tem nada para fazer da vida. E daí, eu abri o canal, assim, sem pretensão nenhuma. Assim, os primeiros vídeos do canal dá vergonha de ver. Assim, metade dos primeiros vídeos do canal, só tem som que sai de um lado. Tá. Eu estava gravando o mono, em vez de o stereo. O mono começa assim. É, assim, mas eu fui gravando e daí, eu sou um pouco obsessiva com tudo que eu faço na vida. Então, eu decidi botar toda a minha energia em uma coisa que foi o YouTube. Mas não porque, ai, eu tenho sonho de ser YouTuber, nada disso. Foi realmente porque eu precisava, para a minha sanidade mental, fazer alguma coisa. E daí, eu botei toda a minha energia em focar no YouTube. Eu botei todos nós, sempre sempre.